Um time que tem o histórico de muitas vitórias no futsal amazonense. Então quer dizer, isso aqui já vem um trabalho de muito tempo, desde a base. Esse time já joga junto há algum tempo. Então aqui todo mundo já se conhece. Não é à toa que esse time em 2014 ganhou. Então o conjunto aqui é o que conta muito nessa hora. O Abírio Nery já conquistou quatro vezes o campeonato amazonense de futsal. E vai participar da 42ª edição da Taça Brasil. A Taça Brasil é uma competição que a gente estava vendo. Uma competição tradicional do futsal brasileiro. A gente vai tentar galgar uma vaga na divisão especial, mas a gente sabe das dificuldades. A gente vai encontrar equipes qualificadas, equipes que estão se preparando também há algum tempo. Tem equipes lá que devem estar assistindo, devem estar vendo alguma coisa, assim como a gente. Mas a gente está trabalhando. A competição conta com oito times de sete estados diferentes. E serão divididos em dois grupos, com quatro equipes cada. O vencedor de cada chave será classificado para a semifinal. E o Abírio Nery já sabe quem são os adversários. Nós vamos ver os adversários. Sabemos que tem o Balsas, tem o time do Colégio ABC, o time do Acre, que é o Campo Grande. Então são três adversários que a gente deve ter o maior respeito possível, que são equipes qualificadas. Esta será a quinta participação do time no evento. E esta edição será na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Mas o time está enfrentando um velho conhecido do esporte, que é a dificuldade de comprar passagens. A gente está em busca sempre de apoio. A gente está precisando de algumas passagens. A gente está esperando sempre a ajuda de alguém, sempre a bem-vinda. Vamos ver, a gente está correndo atrás. Vamos falar com a Fundação Vila Olímpica, que é o estado, no caso a Sengel. Vamos falar com a Sengel. A gente está correndo atrás. A gente precisa das passagens para representar o estado do Amazonas. É uma situação triste para o esporte em geral, não só o futsal, mas o esporte em geral. Sempre encontra essas dificuldades de arrumar essas passagens. Mas a gente acredita que no final seja feliz para todo mundo. E a equipe já está preparada para representar muito bem o Amazonas. Já está com dois meses de trabalho, forte, para chegar lá bem na Taça Brasil. A expectativa é grande. Fio na barriga para dar a estreia. Nós estamos preparados. A expectativa já está grande, que já estamos há menos de um mês em cima. Mas, cara, a gente já está com a consciência limpa. O time está bem treinado, tanto taticamente como fisicamente. E esperamos ter um bom resultado na Taça para representar o Amazonas bem. E, quem sabe, com um sonho assim, meio como objetivo, chegar na divisão especial.